Salve galera, sou o Bruno Ramos, estou como vice-presidente da Associação Cultural Liga do Funk Venho aqui, também sou representante do Conselho Nacional de Juventude E venho aqui na terceira conferência nacional de juventude Hoje mais no sentido de observar de perto como estão sendo discutidas políticas públicas para a comunidade Tenho notado os discursos de avanço que teve nos últimos tempos Pelo povo da periferia, negros, jovens, esses que estão em maior vulnerabilidade social Assim como os jovens artistas do universo do movimento funk Eu venho de perto para saber quais as possibilidades de a gente ter uma política mais engajada para os movimentos sociais Principalmente esses movimentos culturais de periferia Sendo o movimento funk, sendo o movimento hip hop, movimento de skate E a todos os movimentos que são da própria periferia Que de alguma forma ainda não se sente contemplado dentro desse governo A gente vem aqui numa perspectiva de pautar as nossas políticas da formato No posicionamento, tem se ouvido falar que a periferia não tem voz A gente vem aqui para contrariar esse sentido E fala um tanto contraditória, né? A gente vem num posicionamento aqui para falar pela nossa periferia de verdade Do jeito que nós somos, do jeito que aprendemos e do jeito que ela precisa ser articulada Ou seja, é nós mesmos falando para nós mesmos, sem corte, sem censura